Hare Krishna! Hoje estamos com uma receita deliciosa para comer no fim da tarde e também serve para ecadas, porque não tem grãos. Eu não sei o nome disso não direito, tá escrito aí na descrição. Primeiro é preparar o recheio. Aí tem amendoim, eu dei uma torradinha, as castanhas ficam bem mais saborosas quando você dá essa torradinha. Então eu comprei ele cru e dei uma torradinha, torradinha mesmo assim, até ficar torradinha, que vai dar uma olhada. E aí eu também torrei a outra castanha. Aqui eu usei avelã. Eu já dei uma picadinha nela que eu tinha esquecido, mas eu torrei também. Avelã e aí castanha de caju. Essa aqui tá só didaticamente, porque aqui no nordeste já vende torrada. Mas aí vocês torram aí, tá? Sem sal, compra sem sal. E a gente vai refogar. Eu coloquei o engibre aí, tá vendo? Gui, engibre. Dá para ser vegano, é só tirar o gui e botar o óleo de coco também, tá? E dá aquela refogadinha de engibre. No recadas eu costumo usar poucos temperos, porque faz parte do processo, assim, de você também comer menos, de você estimular menos os sentidos. Então eu usei mais engibre. Depois acho que eu vou botar pimenta do reino e coco, assim. Ah, voltando ali, ó. Aqueles grãozinhos, depois que eu esquentei, eu dei uma triturada. Mas não é para fazer pó. É legal eles estarem em pedaços grandes, assim, para dar um crunch enquanto você tá comendo. É só uma trituradinha, assim, ó. Esse aqui não ficou bom. E olhando, só toma cuidado para não virar a porta. E aí, ó, botei lá naquela panela, botei um pouquinho de limão. Tá vendo? E vendo que as receitas referências vão estar aí no link na descrição. Os ingredientes e os sites que eu me inspirei. A uva passa, a azeitona, porque eu adoro a azeitona. A uva passa é legal você cortar. É tudo bem cortadinho, fica bem gostosinho. Quanto mais cortadinho você ficar. E aí, porque a pimenta do reino. E o fogo tá ligado, né? Se quiser, você desliga. Eu tô muito cuidado pra não queimar, porque é só pra dar uma empolgadinha. Coloquei só de rocha, mas vocês podem usar só de malaia também. Só que a gente acha que só de rocha dá um saborzinho gostoso. E um verdinho, pra dar uma temperadinha, assim. As pessoas que fazem recado, assim, mais restrito, não costumam também comer folhas verdes. Aí é só não colocar. E aí, refoga. E por fim, eu coloquei o coco, viu? Esqueci de mostrar aí, mas a gente tá nas receitas aí. Um pouquinho de coco ralado também, nesse processo. Aí tá aqui, ó. Cozinhei uma batata bem cozinhadinha. Fiz um purê. Temperei com sal, pimenta. Dá pra ser meio doce também. Se aquela misturinha ali, você colocar açúcar, aí você não põe sal na massa também. E polvilho, polvilho doce. E mexer, tá vendo? Até fazer uma massinha consistente. É legal esperar a batata dar uma esfriada, tá? Pra você não se queimar e também pra não queimar muito polvilho. Quanto melhor. E aí, ó. Tá aí, ó. Mais frio. Tá vendo? Ela fica melhor quando tá mais frio. Você faz uma bolinha. Faz um furo na bolinha. Recheia com uma colherzinha do recheio. É uma arte. Esses aí vocês vão ter que ir treinando. Quem for aquela salgadeira doceira vai conseguir. Eu, pra eu gravar esse aí, eu demorei alguns. E aí, ó. Vai fechando a bolinha. Tchururu. Com cuidado. Acho que com a prática eu devo ficar melhor nisso. Mas deu certo, ó. A montada fica melhor. E aí, ó. Fritei aqui no gui. Eu coloquei. Ups. Dá uma apertadinha assim. Vai ficar mais chatinho. E frita no gui. Frita de um lado. Não precisa ser muito gui de cobrir, não. É só vai selar as bordas. Você frita de um lado. Vira. E depois vai fritar do outro. E aí, ó. Virou. Dava até pra deixar mais um pouquinho. Paciente também é um dos segredos da colher, né? E é isso. Depois você põe num papel pra secar o excesso, né? Aí eu fiquei com manteiga de garrafa. Pode ficar com gui. Pode ficar com óleo. Que deliciosos, viu? Fica muito gostoso. Mas é pesado, é conforto. Se você não quiser fazer todas aquelas bolinhas, ó. Eu fiz um tipo escondidinho com isso. Ficou também muito gostoso. Bota na forma, recheio. Põe no forno. Também fica ótimo. E aí, bom.